E também não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, certo? Vamos lá que o relato é longo. Então o relato de hoje é a pior das maledites e eu posso provar. Vamos lá. Olá Ana, meu nome é fulana, eu tenho 25 anos e moro no interior de um dos estados do Nordeste. Prefiro não citar a cidade e até mesmo o nome do estado, já que o anonimato é importante quanto a este caso. Meu Deus, fico até com medo. Todos os nomes estão trocados, pode ler tranquila. Obrigada. Essa história é sobre como o bem e o mal existem na Terra. De como as pessoas podem ser boas, mas podem ser más a ponto de destruir a vida de uma ou mais, simplesmente por poder momentâneo ou por gostar de ver o outro no fundo do poço. Eu trabalho em uma escola que tinha tudo para ser a melhor e a maior escola do lugar onde vivo. Sou professora do Fundamental 1 e 2 e estou empregada na instituição desde a sua reabertura. O colégio existiu há anos atrás, mas acabou falindo. Um tempo depois, precisamente em 2018, resolveram reabrir. Os sócios contrataram uma equipe 100% nova e diferente da que existia no passado e a maioria dela jovem. Com a contratação da nova equipe, a gestão ficou dividida em uma secretária, uma diretora pedagógica e duas coordenadoras pedagógicas. Uma para o Fundamental 2 e outra para o Fundamental 1 e infantil. Fui contratada em outubro de 2017 pela diretora pedagógica, que vou chamar aqui de Emily. Ela tinha muitos contatos na cidade por ter sido a primeira dama e a secretária de educação. E como eu era muito esforçada na faculdade e amo o que eu faço, ela ouviu falar de mim e me procurou. Inicialmente, eu seria professora do infantil, grupo de dois aninhos. Eu estava feliz, gostava de crianças pequenas, sempre fui criativa e tinha ideias. Além do mais, o salário seria bom. Com o tempo, fui conhecendo o restante da equipe, que era grande, mas não me aproximei de ninguém, pois a minha mãe, uma das professoras mais antigas e influentes da cidade, sempre me ensinou a ser educada, gentil, mas não confiar em ninguém. Sendo assim, deixei com que o tempo, as relações fossem criadas, não de imediato. Na primeira reunião geral, percebi que poucas pessoas eram conhecidas por mim, mas duas delas já haviam estado na minha vida de alguma forma. Uma delas era esposa do meu ex-professor, esposa de um ex-professor meu, e eu vou chamá-la de Angelina. A outra trabalhou comigo em uma outra escola dois anos antes, e essa eu chamarei de Maledite. Maledite tinha uma fama péssima pela cidade, fofoqueira, mentirosa e má, muito má. Capaz de tudo. Mas eu não sabia exatamente do quanto, pois no meu antigo trabalho eu nunca me aproximei, eu tive contato com ela além de um oi. Já a Angelina era doce, calma, possuía olhos azuis cativantes e uma voz angelical. Era difícil não gostar dela. Já no primeiro dia de reuniões e cursos, percebi o quanto a Maledite tentava, a todo custo, se aproximar dos chefes, principalmente da diretora Emily e a diretora financeira da escola, que vou chamar aqui de Scarlett. Ela batia palmas com os pés. Hã? Batia palmas com os pés? Que expressão eu não conheço essa. Ela batia palmas com os pés para tudo o que elas falavam, e até chorou, dizendo que a escola era o seu sonho também. Quem não a conhecia, chorou junto. Eu simplesmente tive medo. Em meados de janeiro, pouco antes, poucos dias antes das aulas começarem, a diretora Emily me ligou para comunicar a minha troca de turma. Segundo ela, não ficaria mais com o grupo de dois anos, apenas com um turno do quinto ano do Fundamental 1. Fiquei meio relutante, já estava estudando e dando de tudo para aprender mais sobre o grupo dois. Porém, ela disse que era mais o meu perfil, que eu era mais dinâmica e criativa e que me via fazendo sucesso com o quinto ano. Acreditei e aceitei. Não pensei mais sobre isso, apenas prometi para mim que estaria pronta para o que viesse. Faltando uma semana para as aulas começarem, a escola havia combinado com os professores do Infantil e do Fundamental 1 que deveriam ornamentar as salas. Chamadinha, alfabeto, mural, coisas de sala de criança. E teria que ser de acordo com os livros didáticos, paradidáticos e temas que casassem com a metodologia escolar. Eu escolhi O Universo, que era conteúdo inicial para quase todos os componentes curriculares. E escolhi Mary Poppins. Eu amo Mary Poppins, desde pequena. E sempre achei que toda criança deveria ler os livros dela. Eu acreditava tanto na funcionalidade dos temas que queria que meus alunos conhecessem também e tivessem de mim somente o melhor. Eu comecei a ornamentar a minha sala, mas as outras meninas sentiam muita dificuldade em fazer os desenhos. Eu, como também sou desenhista e designer, fui solicitada para fazer todos os desenhos das meninas, com a promessa que depois todas me ajudariam com os EVAs, os emborrachados, os quais eu não tenho muita facilidade em trabalhar. Ana, eu desenhei todos, ajudei em tudo e todo mundo terminou a sua sala. Mas ninguém me ajudou em nada. Não reclamei. Apenas fiz tudo sozinha e muito chateada. Mas fiz. Além disso, eu havia feito vários enfeites para as portas também e o meu era da Mary Poppins. Claro, tudo a ver com o meu tema. Só que, Maledite queria porque queria o meu. Ela estava ajudando nas matrículas, pois tinha e tem uma facilidade imensa em convencer as pessoas sobre o que ela pensa e sobre o que ela quer. Mas, por ter se preocupado tanto em trazer estudantes para a escola, a sua sala não tinha nada pronto, apenas um enfeite de porta que eu havia feito. E, por isso, ela fez um escândalo na escola, dizendo que estava horrível e que eu era egoísta de fazer o meu perfeito e o dela não. Eu, muito boba, ofereci o meu para ela. Mas ela disse que não queria, que mandaria alguém de fora fazer e que o grupo 2 seria o mais bonito. Sim, o grupo 2. O grupo 2 do infantil, que seria a meu, estava com ela. Eu chorei tanto naquele dia e realmente achei que fosse egoísta. Achava que não era justo com os outros, que eu era péssima eu fazer algo tão bom para mim e para os outros não. Ai, gente, eu era tão boba. Isso passou. Eu tenho a facilidade de esquecer as coisas, o que muitas vezes é ruim. Mas depois que as aulas começaram... Você é aquariana, por acaso? Mas depois que as aulas começaram, tudo pareceu mais leve, mais tranquilo. Eu amava a minha turma e a minha turma parecia me amar também. O quinto ano era tudo para mim. Eu dei tudo o que tinha para ver os meus alunos brilharem. E isso refletia na escola. Eu via pais me elogiando, eu via pessoas falando do meu trabalho e eu parecia uma celebridade da educação. Mas nada disso me enchia os olhos. Eu sabia que ainda precisava aprender muito. Queria ser como a minha mãe é e sabia que ainda tinha um caminho longo a trilhar. Mas enquanto eu fazia o meu trabalho, Maledite, invejosa que só ela, mexia seus pauzinhos por trás e passou a pagar por itens caros para dar a seus alunos. Lembranças, livros, comidas, tudo para tirar fotos e enviar para os pais. Os sócios da escola achavam isso um máximo. Era como uma prova de amor para eles. E assim, Maledite se aproximava da gestão ainda mais e sempre questionava o que eu fazia. Menosprezando por não ser maior, comparado, menosprezando por não ser maior, comprado ou sempre fotografado. Menosprezando por não ser maior, por não ser comprado ou por não ser sempre fotografado. Enfim. Mas eu me perguntava, Que tipo de educação é essa? Como se preocupam mais com lembrancinhas e fotos e esquecem da aprendizagem da criança? Olha, sinceramente... Em março de 2018, eu estava com passagens compradas para São Paulo desde o ano anterior, pois eu iria para o show da Katy Perry, que sempre fui muito, muito fã. Estava tudo certo, inclusive com a escola. Eles estavam cientes cientes, haviam permitido e eu havia conseguido que uma professora ficasse no meu lugar. Viajei em paz, aproveitei muito, foi um dos melhores momentos da minha vida, até voltar para casa. Não ia para a escola desde quinta e só apareci na segunda. Quando eu cheguei, todos da gestão estavam de cara fechada para mim, menos a Angelina. Emily falava pelos cantos com a outra coordenadora pedagógica, a do Fundamental 1 e infantil, que vou chamar de Annie. Annie era muito amiga de Maledite e a proximidade com Emily era grande, o que culminou na união das três. A diretora Emily não falava comigo e Annie só o básico e eu não entendia o motivo. No fim do dia, Angelina me chamou para conversar e me explicou que elas estavam assim porque muitos pais vieram à escola dizer que era um absurdo uma professora viajar e disse que Annie concordava com todos e ainda falava para Emily me demitir enquanto era tempo. Angelina me deu todo o apoio possível, deixando claro que estava do meu lado e me defenderia. Mas mesmo assim, eu entrei em pânico. Eu não queria sair do emprego, eu gostava de lá. Cheguei em casa naquele dia e contei para minha mãe que me aconselhou a não dizer nada e esperar. Ela achou um absurdo a reação delas, mas achou melhor eu ficar na minha. E foi o que eu fiz. Hoje em dia eu sei que fui ainda mais boba em achar que isso era o fim do mundo, mas eu só queria ser boa para o colégio. Ai, gente, pelo amor de Deus, hein? Tem gente que vai falar para você. Bom, com o tempo, as coisas só pioravam. Maledite fazia comentários sobre todos os professores, desmerecendo os trabalhos que eram feitos, dizendo que faltava brilho. Annie concordava e Emily nada dizia. Apenas ia lá e mudava. Éramos encurraladas o tempo inteiro e se fazíamos algo grandioso de alguma forma, se tornava uma briga. Inclusive, a proximidade que foi criada entre alguns professores era motivo de muita confusão. E o que mais incomodava era a ótima relação dos professores do Fundamental 2 e eu, que me tornei também professora de arte do Fundamental 2 em maio daquele ano. De todos os nove, seis eram os mais próximos. Raquel, professora de educação física, Phoebe, professora de inglês, Joey, Rachel, professora de educação física, Mônica, Phoebe, professora de inglês, Joey, professor de língua portuguesa, Ross, professor de ciências, e Chandler, professor de matemática. E eu, Mônica, que era professora de arte. O fato da gente se tornar tão próximo e não aceitar os absurdos que a escola passou a impor começou a incomodar a todos, inclusive Maledite, Anne e Emily. Se a gente saía pra beber, era motivo de briga. Se a gente sentava no intervalo pra conversar, todos olhavam feio. Se a gente se marcava em Instagram, no outro dia ouvíamos piadinhas. Era um terror. Inclusive, chegaram ao ponto de chamar o Chandler pra pedir pra se afastar de nós, pois a mãe dele trabalhava para a diretora Emily e elas se conheciam há anos. E chegaram à conclusão que ser nossos amigos era a pior escolha da vida dele. Ele foi chamado várias vezes pela secretária da escola pra falar sobre isso, sobre a maneira que ele gastava o dinheiro e pra dizer principalmente para se afastar de mim, já que pra ela e os sócios estava óbvio que eu e ele tínhamos algum caso. Eu achei aquilo tão absurdo, tão desnecessário, mas eu não falei nada. Por respeito à secretária, que achava que deveria ter por ser mãe dos chefes e por ser mais idosa. Vamos chamá-la de Boboca. Gente, isso daí tá pior que jardim de infância. Tipo, era pra esse pessoal ser adulto, não é? E aí eles ficam com uns mimizinhos de criança de 10 anos. Bom. Boboca... Boboca era mãe de Scarlett, diretora financeira já citada. prima de Emily, irmã e mãe dos outros dois sócios. Ou seja, tudo em família. E que família podre. Pra chegar ao ponto que queremos nessa história, irei resumir 2018 até o início de 2019 rapidamente, para que o relato não se transforme em um livro. Durante esse tempo, muita gente sofreu na mão da Maledite, que gritava para os quatro ventos sobre a incompetência de todos, de como só ela prestava e de como nós éramos apenas um desperdício de tempo. Ela pintava todos os meus stories... Ela printava todos os meus stories antes de ser bloqueada, claro. Gravava todas as conversas nas salas dos professores, na esperança de ouvir alguém falar mal do colégio para ela e contar. Passava pelas portas das professoras e olhava o que estava acontecendo, apenas para dizer que era uma bagunça, não uma sala de aula. Ela seguia a gente depois do trabalho quando saíamos juntos, tirava a foto e ligava para os chefes para afirmar que estávamos esculhambando o colégio em mesas de bar e que ela tinha ouvido com os próprios ouvidos. Tudo mentira, que hoje eu sei de tudo isso, mas naquela época eu nem imaginava. Gente, que pessoa doente, né? Pessoa doente. Com tudo isso, o que aconteceu, com o falatório dela e por todos os sócios amarem uma fofoca, a relação dos professores com a gestão se transformou em pó. Apenas Angelina ainda era amada por todos os professores, inclusive eu, que a tinha como uma mãe. E se tudo já era difícil, ficou pior no início de 2019. Além de todas as brigas com os professores, Maledite a prontava entre os sócios. Levava e trazia entre Emily e Scarlett, que sempre brigavam para ver quem mandava mais. E a partir de um golpe, Scarlett conseguiu demitir Emily. Seu irmão, que também era sócio, comprou a parte de Emily na escola, com uma desculpa que eu ainda não sei, mas ela caiu. Assim, eles a mantiveram como funcionária comum e a demitiram 15 dias depois. Anna foi o maior escândalo na cidade. Emily não deixou barato, divulgou a história toda nas redes sociais, espalhando para todos os cantos o quanto Scarlett não valia nada. Porém, o pior ainda estaria por vir. Quando ela descobriu a traição maior da sua própria amiga... Ah, mas o pior ainda estava por vir. Quando ela descobriu a traição maior da sua própria amiga, a Maledite. Emily soube de tudo o que ela falava para Scarlett, contando tudo o que a diretora Emily dizia para ela sobre suas insatisfações. E, além disso, Maledite conseguiu que, além de Emily, a coordenadora Annie também fosse demitida. Onde Maledite acabou ficando no lugar dela, se tornando a coordenadora apenas do infantil. Quanto à direção da escola, com a saída de Emily, Angelina foi convidada e obrigada a assumir a posição, com a desculpa de que ela era mais competente dentre todos no local. E para ficar no lugar dela como coordenadora, uma nova foi contratada, que chamarei de Kate. Kate e Angelina se tornaram amigas muito rapidamente. Uma aliança contra Maledite, que não parava de aprontar. Você deve estar se perguntando onde que os sócios da escola estavam com a cabeça de ainda manter uma mulher como ela lá dentro, não é? É. Calma, o pior ainda está por vir. Mas ninguém entendia como ainda mantinham a Maledite lá. Todo o corpo docente a odiava, ela fazia mal a todos e com o tempo fomos ficando desmotivados com tanta briga e fofoca que ela fazia. Ela criou uma aliança tão podre com a secretária Boboca onde ela comprava tudo que a Maledite falava. Era Deus no céu e Maledite na terra para ela. Ou melhor, Satanás no inferno e Maledite na terra. A gente tentava reunir os sócios para tentar fazê-los entender o quanto a Maledite nos prejudicava, mas Boboca sempre tomava a frente, dizendo que era um absurdo o que a gente falava. A secretária Boboca era arrogante, humilhava quem discordasse dela, brigava com qualquer um na frente de todo mundo, dos pais, dos alunos. Perseguia cada um de nós e nos colocava como incompetentes. Eu só esperava fechar meu ciclo no quinto ano e pediria demissão. Combinei isso para a minha vida como meta para o final de 2019. Em junho desse ano, Maledite dava início a mais uma de suas maldades. Rachel, a professora de educação física, engravidou. Nos primeiros meses, ela passou por um descolamento do saco gestacional e o que a deixou em uma cama por muito tempo, até se recuperar e sair do risco dos primeiros meses. Por conta disso, Rachel se afastou da escola por 30 dias e colocou atestado para comprovação e não ter os seus dias de trabalho descontados. Mas, enquanto Rachel estava em sua casa se recuperando, Maledite espalhava para os pais que ela estava inventando desculpa para não trabalhar e que aquele saco preto, assim que ela chamava o bebê da Rachel, sim, um bebê, aquele saco preto era a maior mentira contada. Essa história a Rachel até hoje não sabe, pois é tão pesada que todos tivemos medo de contar e afetar o bebê dela. E Rachel não ouve desaforo de ninguém, provavelmente ela teria arrebentado a cara dela se soubesse disso. Preferi poupar. Maledite tinha muitos embates comigo, com Rachel, com a professora do primeiro ano da escola, a Jessica, guardem esse nome, e com a professora do grupo 3. Tinha com todos, só que conosco assim era recorrente. E quando a gente achava que Maledite não podia aprontar mais, ela dá sua cartada final e o sobrenatural começa. Em outubro, a escola estava realizando vários eventos, inclusive a semana de comemorações referentes ao dia das crianças. Maledite já era extremamente próxima dos sócios, havia ganhado a confiança deles com bajulações e mentiras, que eles acreditavam, inclusive a secretária Boboca, que já mostrava o monstro que era. Em um dos dias daquela semana, havia sido combinado que teríamos uma pequena gincana, uma pequena gincana para as crianças do Fundamental 1. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, pessoal. cada sala deveria ter um jogo montado pelas professoras, onde as equipes iriam disputar e tentar vencer. Antes que as crianças chegassem, fui até a escola para montar o meu jogo na minha sala. A minha sala é a primeira da escola e fica em frente à secretaria, onde Boboca toma conta. Existe uma janela de vidro na lateral da secretaria, onde é possível através da janelinha da minha porta observar Boboca trabalhando. E naquele dia, enquanto eu montava o meu jogo, notei que havia mais alguém dentro da sala com a secretária. Não que isso fosse anormal, claro que não, mas era uma pessoa muito alta, era tão alta e tão estranha que a minha atenção se prendeu totalmente naquela figura. se tratava de uma mulher muito magra e muito branca. Os cabelos eram longos e cheios e as mãos eram grandes, com dedos enormes. Uma das mãos dela estava sobre o ombro de... da... da... da secretária, é isso? Da Boboca? e se localizava atrás da cadeira dela. Eu não conseguia ver o rosto, pois a aparição estava de lado, mas era possível notar que a boca dela estava aberta. Eu demorei um tempo para perceber que não se tratava de alguém desse mundo, mas quando entendi, precisei sentar um pouco para me recompor, já que eu havia me assustado mais do que eu poderia imaginar. fechei a porta, passei o restante do tempo na sala pensando naquela mulher atrás de Boboca e fiquei com medo de olhar para conferir se ela ainda estava lá. Só olhei e percebi que não estava mais quando as crianças começaram a chegar, porém aquela figura não saía da minha cabeça. Enquanto eu ainda pensava sobre o que eu tinha visto, a gincana com as crianças ia acontecendo e eu fui me ocupando e pensando menos com o tempo. Mas eu não podia imaginar que enquanto estávamos ocupados algo muito grande acontecia no financeiro, na gestão. Para eventos acontecerem na escola, muitas vezes era pedido aos pais uma determinada quantia para a realização desse evento. E na semana da criança não havia sido diferente. O dinheiro arrecadado, cerca de 5 mil reais, estava aos cuidados de Maledite, ordenado por Boboca, que confiava nela cegamente. Mas naquele dia todo o dinheiro sumiu. Inicialmente nada foi passado para os funcionários, pois não queriam alarmar. Então não sabíamos. Só soubemos do que havia acontecido quando a tarde estava acabando e as crianças já estavam indo embora. Após o expediente, fomos todos reunidos para tentar entender o que havia acontecido. A polícia foi chamada e começaram a revisar câmera por câmera da escola e não encontraram nada. Então os policiais apelaram para a revista dos pertences de cada funcionário. Eu nem sei se podem fazer isso, mas como aqui é cidade pequena, eles acham que podem tudo. Não sei, dependendo da situação, houve um roubo, não sei que mal há nisso, enfim. olharam bolsa por bolsa, mochila por mochila, até que o envelope foi encontrado no meio da pasta de registros da professora do primeiro ano, a Jéssica. Ninguém acreditou que ela pudesse ser capaz disso. Jéssica chorava copiosamente e claramente estava em estado de desespero, repetindo mil vezes que não havia sido ela quem pegou o dinheiro. nos mandaram embora e na escola ficou apenas a gestão, a polícia, Jéssica e Maledite, claro. No outro dia soubemos que Jéssica foi demitida por justa causa e só não havia sido presa por conta do dinheiro que havia sido recuperado e Maledite como boa santa afirmava que não teria necessidade se tudo estava resolvido. Jéssica passou por uma tristeza profunda. Como a cidade é pequena, os comentários rolaram soltos e todo mundo já tinha conhecimento sobre o ocorrido. Ela não conseguia muito apoio além das pessoas que a conhecia e sabia de sua índole. Eu fui uma das que não acreditou que ela era culpada, mesmo não sendo tão próxima a ela, mas achei prudente quando ela entrou com uma ação contra a escola processando-a. Maledite vivia mandando mensagens para ela dizendo que era melhor ela não fazer isso, pois eles poderiam voltar atrás sobre prestar uma queixa e fazer com que aprendessem. Mas Jéssica não desistiu de provar a sua inocência e dizia que poderia durar sua vida toda. Ela nunca desistiria. Só que não demorou muito tempo para que ela tivesse a sua justiça. Uma noite eu tive um sonho onde eu segurava um grande baú azul eu lembro de abrir com cuidado e ver que tinha muitas fotografias de pessoas que eu não conseguia ver o rosto. Eu lembro de uma mulher com um vestido azul se aproximar e sussurrar tudo depende de atenção no que te rodeia no que te dão no que você vê. E eu acordava em seguida só lembro desses detalhes mas não entendi o sonho de primeira. e uma semana após o ocorrido com a Jéssica a escola começou a liberar as fotos promocionais que haviam sido entregues pelo fotógrafo relacionadas à semana da criança. Essas fotos primeiramente eram postadas em um grupo no WhatsApp para que a gente pudesse ver e escolher as melhores e foi numa dessas que tudo mudou. Como sempre olho as fotos com atenção para que nenhum detalhe que aparente ser ruim ou desorganizado possa ser visto como crianças brigando ou o local possa parecer bagunçado percebi que em uma das fotos ao fundo as nossas pastas de registros de professores estavam sobre uma mesa já que na escola as tarefas que são feitas fora da sala de aula precisam de registros em tempo real para depois ser feita a análise. E entre essas pastas estava a pasta da Jéssica a professora do primeiro ano a pasta era branca e era possível notar que o fotógrafo flagrou o momento exato que ela era aberta e a pessoa que a abria carregava um envelope verde embaixo do braço o mesmo envelope que continha a quantia que tinha sumido e quem estava com o envelope ia abrindo a pasta na foto maledite olha é quase uma investigação criminal gente coisa de filme até no mesmo instante entendi as fotografias no meu sonho e parte do que foi dito era inacreditável para mim estar vivendo aquilo e ter uma prova que avisos chegam por sonhos sim imediatamente enviei a foto para a Jéssica que confirmou comigo que aquela era a sua pasta e que com aquela prova mostraria que ela era inocente era óbvio que maledite teria êxito no que havia feito no dia do sumiço do dinheiro as pastas estavam em uma mesa na lateral da quadra e a quadra de esportes é o único lugar da escola que não tem câmeras já que a que tinha deu defeito e como ninguém viu ela colocando o envelope simples as mesas estavam ao lado de uma das pilastras e bem atrás de onde estávamos com as crianças provavelmente ela esperou que todas estivéssemos ocupadas nas tarefas da gincana e colocou o dinheiro na pasta sorrateiramente antes da gente pegá-las para registro e o que aconteceu depois de descobrirmos a foto Jéssica foi até a escola após o fim do expediente conseguindo pegar os funcionários na saída o que ela considerou apropriado para revelar a descoberta todos nós ficamos sem acreditar todos menos eu e Raquel Rachel que já havíamos debatido tudo sobre aquilo já Maledite fez um escândalo chorou desmaiou gritou disse que era absurdo mas não tinha como ela negar era sem sucesso para uma prova tão completa e concreta como a fotografia entendi parte do meu sonho enquanto tudo aquilo acontecia mas ainda faltava entender o resto eu me senti esgotada e pedi para que a minha avó me arrumasse alguém para que pudesse me rezar me benzer minha energia estava sendo sugada e achei que apelar para o espiritual seria a melhor forma já que sempre acreditei que o espiritual também precisa ser cuidado e foi Ana a senhora que rezou por mim me disse que eu teria uma grande revelação naquela semana eu achei que não pudesse ser possível já que na minha cabeça maledite havia sido desmascarada por completo e todos os problemas haviam acabado naquela escola a senhorinha riu disse que era apenas o começo da queda de pessoas tão ruins disse que eu não ficasse preocupada que não aconteceria nada comigo mas sim com a mulher alta que eu vi na sala a versão má de alguém se instalou naquela escola depois de um trabalho mandado existem figuras inacreditáveis lá mas a que você viu tinha olhos azuis quando ela disse isso eu fiquei embasbacada como ela sabia que eu havia visto aquela mulher na escola e como ela sabia dos olhos azuis se nem eu tinha visto já que a figura estava de lado e o que isso queria dizer queria dizer que os piores lobos sempre usam a pele do melhor cordeiro captei captei vossa mensagem filha da mãe quando o maledite confessou o que havia feito também confessou que todo esse tempo tinha ajuda e o aval de angelina angelina doce amorosa e com olhos azuis aprontava todas por trás e ninguém nunca desconfiava como tinha total acesso ao local à tarde tarde da noite entrava na escola e pegava quantias de dinheiro do financeiro ninguém nunca notou pois ela sempre alterava as notas e mexia nas gravações das câmeras maledite maledite diz ter descoberto sem querer e que ia contar mas tenho para mim que ela também participava disso parece coisa de cinema mas aconteceu sim maledite estava caindo e levaria angelina junto angelina também contribuía com as confusões entre docentes e gestores confirmava tudo que maledite dizia e usava o que contávamos para ela como prova pois ela se aproximou tanto da gente que confiávamos nela para contar as nossas insatisfações também aprontou com a Kate a coordenadora lembra traiu o seu marido com o marido da Kate e usando seu poder como diretora convenceu os sócios de demitirem a Kate por incompetência descobrimos tudo isso através da moça que tomava conta do financeiro que era nossa amiga e acompanhou o desfecho desse caso de perto já que nós professores não fomos envolvidos em nada e tudo foi escondido de nós infelizmente as duas foram protegidas por Boboca que não prestou queixa ocultou tudo o que aconteceu para não prejudicar as amigas e até hoje acham que ninguém sabe Angelina pediu demissão depois do ocorrido e sumiu da cidade Maledite não apareceu mais na escola depois daquele dia mas também não foi demitida apenas não tem ido à escola desde outubro sabemos que Boboca ainda está ao lado dela e que confia no que ela disse mas durante esse tempo descobri que o marido dela a deixou levando tudo que tinha dentro de casa só deixando a cama onde dormiam o pai dela acabou falecendo e a filha sofreu um acidente tão grave que a deformou e isso foi a prova de que o mal sempre recebe a visita da justiça cedo ou tarde infelizmente a filha dela recebeu parte da carga de maldades que a Maledite fazia e faz ficando infelizmente a filha dela recebeu parte da carga de maldades que a Maledite fazia e faz Maledite recebe ajuda financeira da mãe e ainda recebe o salário da escola por isso se mantém mas não tem mais nada vive postando nas redes sociais em busca de ajuda financeira para a filha mas volta e meia ela está em um dos bares com as amigas bebendo enquanto a menina permanece internada não voltou a trabalhar ainda mas creio que retorna ano que vem ou seja este ano só não entendo como depois de tudo ela ainda tem apoio será que ela fez algum trabalho ou será que ela e boboca tem um caso já cogitamos isso por mais louco que seja percebi depois que a aparição que vi era algo relacionado a angelina sofri muito quando descobri o monstro que ela é eu a amava e aprendi do jeito mais duro que nem sempre quem se diz e se mostra bom é bom de verdade cada dia que passa eu quero apenas que elas mantenham distância de mim e que paguem por todo o mal que fizeram a nós acredito que aqui se faz aqui se paga em algum momento da sua passagem na terra bom Ana essa foi a minha história e dos meus amigos hoje todos nós pedimos demissão e nos sentimos livres estamos bem e felizes evitamos saber sobre a escola mas da última vez soube que está tão decadente que faz vergonha espero que tenha gostado de ler e perdão por ter sido tão imensa garanto que eu resumi ao máximo os nomes dos personagens dessa história foram trocados por nomes de atores conhecidos inclusive Angelina vem de Angelina Jolie coitada da atriz nem merece a referência tenho mais relatos para contar e um dia envio mais beijo para você para família até a próxima um beijo para você muito obrigada gente do céu aquela mais boazinha mansa meiga era pior cobra fica de lição para gente lobo em pele de cordeiro então aquele ser que ela viu alto com a mão magra não sei das quantas atrás da secretária foi a versão maléfica da Angelina é isso como assim agora fiquei curiosa mas gente do céu olha só sua mãe tá certa seja gentil seja educada mas não confia em ninguém não vá se jogando assim ai meu deus e a gente vai aprendendo tomando na cara e aprendendo bom espero que tenham gostado esse foi o relato de maledite de agora mas fiquem ligados que a noite tem mais relatos de maledite tá um beijo pra quem nunca passou né por uma situação dessas gente gente ninho ninho de cobra não 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 admira que a escola tá em decadência que empresa que vai pra frente com esse tipo de corja de gente cabecinha pequena pelo amor de deus é o que eu falei parece criança de 10 anos com um mimizinho fofoquinha briguinha aí ele vai saindo gente cresce é por isso que eu falo você acha que leva a algum lugar isso acredita mesmo que isso vai levar você a um sucesso vendo os outros cair colocando a tua língua ali pra acabar você vai acabar só com você com tudo que tá é tóxico vai intoxicar tudo e tudo vai pra né em vez de ajudar os outros fazer pelo sucesso isso aí que eleva e que faz crescer gente o resto tá aí ó vai pra ruína e é uma pessoa agora não sei né se a outra fez lá um trabalho vai saber porque eu acho incrível como uma pessoa consegue dominar outras em algumas situações que tá claro tá mais do que claro que aquilo é uma cobra e as pessoas escutam ainda gente aí você fala não tá sob feitiço não é possível não é possível né precisa saber sei lá mas né não é eu acho que poucas as situações em que grupos de empresas trabalhos é um comendo o outro vivo não é e aí vai não é não é não é não é O que é isso?